Mais de 20 dias esperando! Mais de 20 dias esperando, cara! E de repente... Pra quem não sabe o que eu estou falando, cara, eu estou falando de um vídeo que eu lancei há mais de 20 dias atrás pedindo, solicitando a galerinha do meu canal que enviasse cartas para o Mestre Spider parabenizando! Aí de repente chega o meu dia e o que? Aonde estão os milhares de cartas que eu solicitei e nem o canto, cara, porque não vieram, meu! Não vieram! É isso mesmo, hoje não tem apresentação, hoje não tem nome, Mestre Spider, que o canal Hora Vaga não tem mais nada, mano, sabe por quê? Porque hoje é meu dia, eu faço o que eu quiser, mano, eu faço o que eu quiser desse negócio! Bom, e eu estava ali na escuridão, cara, eu estava dentro daquele túnel, onde você não vê nenhuma luz, onde você não vê a luz no fim do túnel, quando de repente surge a luz, cara, e a luz veio pra alegrar mais ainda o meu dia, que hoje é um dia muito especial, porque eu completo hoje idade, que eu não vou dizer qual é a minha idade, mas eu completo mais um ano de vida, cara, e isso é muito gratificante pra mim, quando de repente, mano, aquela luz brotou em uma cartinha aqui que diz assim, Mestre Spider, parabéns, Mestre Spider, você sabe o que é isso, velho? Isso aqui é a alegria da minha vida, isso é o melhor presente que eu puder ganhar no meu dia de hoje, e eu só tenho que agradecer a todos vocês que me seguem no YouTube, mano, muito obrigado pelos meus quase 4.500 inscritos, velho, 4.000 inscritos! É gente pra caramba que não me enviou uma carta nenhuma, velho, poxa! Só que aí eu percebi, velho, que ninguém mais está usando correio, a não ser pra entrega de coisas que você compra aí do exterior, então até mesmo, por exemplo, eu compro muita coisa de São Paulo, compro coisa lá de fora, né, eles mandam pelo correio mais carta, ninguém escreve mais carta, velho! Poxa, ninguém escreve mais carta, mas de vez em quando eu recebo algumas cartas, e essas cartas, é, vem... vem da TIM, vem da... vem do Santander, vem... vem do Banco do Nordeste, vem um bocado de carta que... que vem pedindo pra mim pagar as contas, mano, eu tenho um abuso dessas cartas, eu não queria receber essas cartas, sério! Não tem pra quê, mano, pra que receber essas cartas, não tem pra quê, velho! Bom, gente, eu quero agradecer aos mais de... nossa, é muita gente aí, quase 100 pessoas, que deixaram, é... perderam um pouco do seu tempo, pra deixar ali, comentaram no meu Facebook, mandam nas redes sociais, no Skype aí, me parabenizaram demais, a galerinha que assiste o meu canal, que também joga comigo e que faz vídeo comigo, deixou bastante comentários aí no Skype, me parabenizando, muito obrigado por tudo, obrigado também a galerinha que foi lá no Facebook e deixou assim, parabéns, meu spoiler! Então, muito obrigado, cara, obrigado também a pessoas que foram nas... Todas as minhas redes sociais pelo WhatsApp, mano, me ligaram assim pelo WhatsApp, até a chamada de vídeo teve, velho, me parabenizando, isso é demais, velho, muito obrigado! É, gente, eu não podia deixar de ler pra vocês aqui a cartinha que eu recebi, a única luz no fim do túnel, meu Deus, que eu recebi! Cara, aí eu quero só agradecer, vamos ver de quem essa cartinha aqui, que o envelope eu rasguei, na verdade, eu queria só a cartinha, então vamos lá! Bom, tem um adesivozinho aqui, bem da hora, né? Uma cartinha bem... Uma cartinha bem... Olha, olha, tem coisa inscrita aqui, ô, mano! Eita! Eita! Olha isso aqui, galera! Pelo amor de Deus, o cara desenhou o Homem-Aranha de um lado, e do outro lado é a cartinha com uma aranha desenhada, significando que é pro Mestre Spider mesmo, não existe outro, mano, é só eu, velho, tá ligado? Bom, vamos ler a cartinha agora do nosso amiguinho... É, ó, ele pediu pra olhar atrás, eu já olhei, mano, já vi esse Homem-Aranha, já vi essa carinha, muito obrigado por tudo! É, diz assim, olá, Mestre Spider, você é muito louco, gosto de seus vídeos, são muito engraçados, meu nome é Arthur, você já me conhece, pois você trabalha com o meu pai... Ui, você é muito louco, velho! Que eu parei, velho! Você já me conhece, você trabalha com o meu pai. É, você e Mano Miguel são loucos, pois eu acompanho seu canal há muito tempo. É, sempre que sai vídeo novo, eu assisto. Eu fiz essa carta com muita alegria, e, por favor, é, leia essa carta no vídeo, e eu estou lendo, cara, cumprindo aqui, por favor, se você está vendo isso aí, cara, eu quero deixar aqui a minha gratidão, muito obrigado, eu vou guardar essa carta com muito carinho, porque um dia eu vou ter muito mais inscritos, mano, e essa foi, eu vou guardar essa aqui como a primeira carta que eu recebi, assim, de parabéns, de aniversário, e, cara, muito obrigado, velho, sério, porque isso aqui me deixa muito feliz, isso é sinal que eu também faço mais alguém feliz, então, muito obrigado por gostar dos meus vídeos, e sim, eu sou muito louco, sou muito feliz, a minha alegria, eu quero que contagie todo mundo, porque se todo mundo for alegre, alegre no bom sentido, tá? Não é alegre, assim, de ser colorido demais, ou de soltar purpurina, não, tá? Se você também é contagiado por essa alegria, por essa felicidade, deixa aqui no comentário, mano, eu quero ver aqui, bater recorde de comentários, parabéns, Mestre Spider, porque hoje é o meu dia, muito obrigado, ô Arthur, muito obrigado, cara, por enviar a cartinha, vou guardar de coração, muito obrigado por tudo, galera, vocês são show, vocês são demais, por favor, eu peço pra apoiar as minhas séries aí no canal, a série mais nova que eu lancei agora, que é a série do The Crafting Dead, que tá muito legal, tô gravando com a galerinha muito da hora, que são meus inscritos também, muito obrigado por tudo, beijo no coração e até a próxima, muito obrigado por tudo, gente, e até mais de FUI!